Ok, vamos fazer um teste para demonstrar a facilidade de uso do sistema Grigis num lançamento simples como, por exemplo, associar uma nova safra, uma data de plantio a uma área. Vamos pegar aqui a fazenda modelo da Copermota. Os nomes dos talhões não são exatamente os nomes que vocês usam, são os nomes que eu dei. As áreas que estão em dourado, se você for ver, já tem uma associação para a última safra. Então a gente consegue ver aqui que essa que eu chamei de rodeio fundo na safra atual de 2020 e verão teria soja R$35,90. Isso aqui é só um modelo. Então vamos pegar as áreas em vermelho, que são as áreas que não estão associadas. Então vamos pegar essa daqui, mostra aqui safra atual e nativo. A gente escolhe uma safra, 2020 e verão. Confirma essa associação. Depois a gente vem aqui e diz o que tem. Tem soja. Qual a variedade da soja, digamos, a 64L61 da BMX. Qual foi a data de plantio, digamos, 18 de outubro. Confirmou. Voltou a lista. E está lá. A área foi associada. Simples, fácil, feito para qualquer pessoa fazer. Muito obrigado. Bom dia.